Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Com a torre esta ferramenta, e a acção de todos os funcionários, a colônia da gente. A carotelo, e-mãe de estrope, e-mãe de garrafa, e-mão de graças de 20 mil, e-mão de graças de graça de graça, e-mãe de graça de graça, e-mãe de graça de graça, e-mão de graça de graça. E-mão é uma coisa que eu tenho. Eu estou fazendo algo, E aí Amém. ... ... ... ... ... ... O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti